Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente só pode viajar pra trás. Vamos lá. Supondo, agora viajando mesmo na maionese com o negócio de extraterrestre. Ok? Ok. Supondo então, porque assim, vamos supor que o extraterrestre, aquele hominídeo que a gente vê, magrinho, cabeçudo... Cabeçudo, verdinho, cinza, né? Tem uns grey, né? Mas com falanges semelhantes a dedos, etc. Ou seja, um hominídeo. É um hominídeo. Isso. Sendo que nós evoluímos do macaco. Supondo que acreditamos nisso, porque tem gente que diverge, mas também excluindo essas pessoas. Considerando realmente a teoria evolutiva, o darwinismo, etc., viemos do... Somos primatas. Somos primatas. Não é que a gente deixou de ser. Agora, esse extraterrestre, ele vem lá de outro lugar, como um hominídeo, ou ele é um absurdo da fantasia dos seres humanos mesmo, ou considerando, porque eu como artista eu gosto de considerar tudo. Pode considerar. Considerando que ele é realmente um extraterrestre, eu imagino ele podendo ter viajado o tempo, ser um hominídeo, ser um homem, ser humano, que depois de muita mutação, muita mudança, lá no futuro consegue voltar para conversar com sua origem, com sua origem primata aqui na Terra. E que, mas a gente ainda vive de maneira muito rudimentar, a gente se assusta, a gente tem medo. Esses caras, eles podem já também ter transcendido a matéria, de maneira que eles não precisam necessariamente se materializar na nossa frente, eles podem ser uma projeção, né? Então, uma série de coisas que dá para juntar a fantasia com a ficção científica. Ah, sim, né? Com certeza. Até, porque muitas vezes, por exemplo, o Júlio Verne, ou o Da Vinci, sei lá, que tinham ideias de ficção científica, como o submarino do Júlio Verne. Submarino, helicóptero, né? Exato, o helicóptero do Da Vinci, que de uma ficção científica acabou virando algo real. É isso, por aí mesmo. Então, eu gosto de pirar o cabeçal mesmo, né? Mas isso que é bom. Nessas ideias. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.